Música O urologista José Regis Lopes de Alvarenga recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A iniciativa foi do vereador Júnior da Lucinha. O doutor José Regis tornou-se merecedor desta distinção por seu desempenho profissional e seu exemplo de comportamento reto, fato que honra a sociedade carioca. O nosso homenageado é um incansável trabalhador. Nunca fugiu aos desafios e à responsabilidade que caracterizava o exercício da medicina. No decorrer desses 40 anos de profissão, recebi o apoio e suporte de minha esposa e filhos, que souberam compreender as minhas ausências frequentes em função das necessidades profissionais. Música Música